E aí, pessoal? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estava fazendo um vídeo sobre sonhar com pessoas que já morreram na visão espiritual das pessoas que são espíritas, tá? Porque existe, pessoal, várias crenças, tá? Não existe só da religião cristã, existe também de outras crenças. Olha só, pessoal, eu quero falar sobre um sonho, de sonhar com pessoas que já morreram, eu quero falar sobre o significado de sonhar com um amigo que morreu ou de pessoas que morreram recentemente. Vamos dizer que você tem um parente que morreu recentemente ou um conhecido que morreu recentemente. Aí você pega e sonha com essa pessoa. Vou contar o meu relato, tá? Olha só, tem um amigo meu que ele morreu. Morreu de acidente de moto. Aí, no mesmo dia que ele morreu, foi o velório dele e tal, eu sonhei com ele. Eu sonhei com ele vindo se despedir de mim. No sonho ele aparecia pra mim num lugar bonito, num lugar verde. Eu acredito que seja o paraíso que eu vi ele. Um lugar bonito, um lugar bonito pra mim é o paraíso. E aí, no sonho, ele falava comigo, porém, eu não consigo me recordar. Porém, é um sonho que eu me senti bem. E no sonho ele veio se despedir de mim, me deu um abraço e depois foi embora. Porém, depois de eu ter esse sonho, eu nunca mais sonhei com ele. Foi a única vez que eu sonhei com ele. Por isso que eu acredito que sonhar com uma pessoa que já morreu, tipo assim, uma pessoa morreu recentemente, você sonha se despedindo dela, eu acredito que é natural do Espírito, às vezes, aparecer pra você e se despedir. Muitas vezes, também, como um consolo pra pessoa de imaginar, da pessoa saber que esse parente dela foi pro plano espiritual. Que o plano espiritual, pessoal, foi pro céu. O modo de você acreditar mais adaptável pra você. Sonhar que a pessoa vem se despedindo de você e você se sente bem. Você pode ter certeza que o Espírito dessa pessoa também está bem. Que essa pessoa está com Deus. E foi isso que eu senti, pessoal. Eu senti que ele estava bem, que ele estava com Deus. E foi uma morte muito de repente, pessoal. Morte de repente, as pessoas, igual se diz, né? Não tem tempo de se despedir. Na verdade, não é uma morte. Quase a pessoa tem tempo de se despedir, né? A maioria, às vezes, é de repente. Mas já tem morte, pessoal. Que a pessoa sabe que pode vir a falecer. E foi um sonho muito bom, pessoal. Eu considero um sonho bom porque foi um sonho que eu senti tranquilo. E foi legal sonhar com ele, se despedindo dele. Porém, eu nunca mais sonhei com ele. Agora, se você ficar sonhando constantemente, também com pessoas que já morreu, Aí não é bom, pessoal. Sonhar com pessoas constantemente que já morreu, significa um atraso de vida. E também existe na religião cristã, tá? Na religião evangélica, acredito que sonhar com pessoas que já morreu constantemente é maldição, tá? Não é bom para a sua vida ficar sonhando com pessoas que já morreu. Porém, se você sonhar uma vez só, eu não considero maldição, tá? Pode ser muitas vezes uma despedida. Eu acredito, pessoal, na despedida espiritual. Tem gente que não acredita. Porém, eu acredito. Se você tem um pai ou mãe que já morreu, Às vezes você pega, uma vez só você sonha, que tá dando um abraço, se despedindo. Eu considero super normal do espírito também, da pessoa, a vez, né? Se despedir da gente. Tem gente que não acredita em nada. Morreu, acabou e já era. Eu acredito que existe pelo menos um contato espiritual onde morrer. Desculpa, onde morrer não. Depois que morre. Quando é uma despedida só. Tipo, apareceu uma vez para você e se despediu. Beleza. Uma vez só, duas vezes, ainda vai. Agora sonhar constantemente já não é bom. Na verdade, nem um plano espiritual é bom, pessoal. Muitas vezes também pode estar ligado. Você sonha constantemente com uma pessoa que já morreu. Na visão espírita, acredita que o espírito da pessoa está ligado à Terra, está ligado a nós. Isso também não é bom. Não é bom para a gente, nem bom para a pessoa no plano espiritual, tá? Eu sou uma pessoa, pessoal, que eu não lido só com uma religião. Então, eu gosto de dar várias opiniões, tá, pessoal? Mas isso aí vai da religião de cada um, do modo de acreditar. Eu acredito, assim, que é super normal sonhar com uma pessoa que já morreu pelo menos uma vez sem se despedir, não é normal, tá? Então, pessoal, era só isso que eu queria falar. Fiquem todos com Deus e até mais. Fiquem todos com Deus.